Subiu para 25 o número de homicídios registrados em 2018 na cidade de Arasatuba. O caso mais recente é de um homem de 33 anos que foi morto a facadas no fim de semana. Vitor Moretti está acompanhando tudo lá da DIG e ao vivo tem os detalhes pra gente. Tem suspeito preso nesse caso, Vitor? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. O suspeito ainda não foi localizado pela polícia, mas já foi identificado. Porque segundo a polícia, tanto ele quanto a vítima, o José Severino de Paula, que como você disse tinha 33 anos, eles passaram toda a tarde de sábado fazendo ali, ingerindo bebidas alcoólicas. E aí quando chegou a noite, os dois tiveram uma discussão por motivos que ainda são desconhecidos. A polícia inclusive está investigando essa motivação. E aí o autor, esse suspeito, pegou uma faca e golpeou o José Severino diversas vezes. Ele chegou a ser socorrido com vida por uma ambulância do SAMU, levado até o pronto-socorro da Santa Casa de Aracatuba, mas alguns minutos depois não resistiu aos ferimentos e morreu. Inclusive no dia do crime, os investigadores aqui da Delegacia de Investigações Gerais fizeram uma vistoria na casa desse suspeito. A esposa dele autorizou a entrada dos policiais, só que ele já não estava mais lá. Portanto, é considerado foragido pela Polícia Civil de Aracatuba. Como você disse, Casa Grande, 25 homicídios registrados só neste ano aqui em Aracatuba. Eu volto com você. Se a gente fizer o comparativo com o ano passado, Vitor, segundo nossa produção, ao longo de todo o ano de 2017, foram 20 homicídios, ou seja, já estouramos bastante aí esse índice de mortes na cidade de Aracatuba, aquela tranquilidade que se tinha no passado, hoje em dia. Não tem mais o que me preocupa bastante, Vitor, é essa onda aí que estão falando ultimamente da liberação do uso de armas. Você já imagina, se sem arma de fogo a gente já registra um grande número de mortes, fico pensando se realmente liberar para qualquer cidadão. O Deus nos acuda que não vai virar não só a nossa região, como todo o nosso país. Obrigado pelas informações ao vivo de Aracatuba.